D de dado, N é B, índice N mais 1, dividido por B, índice N. Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim, anota para não esquecer a nota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 52, questão de PA e PG, de matemática, da FUVEST 2015. Faz assim, ó, eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, beleza? Vai lá! Foi? Maravilha! Vamos fazer juntos? Mas antes, se você já é inscrito no canal, se você já confia no meu trabalho, deixa um like às cegas agora, deixa um like na confiança, porque eu sei que você esquece depois. Se você não conhece o meu canal, ainda não deixa o like, só assiste o vídeo até o final. Se você achar que ele ficou bom, aí lá no final, você deixa o like, pode ser? Vamos lá, gente! Dadas as sequências, an é n² mais 4n mais 4, bn é 2 elevado a n², cn é an mais 1 menos an, e dn é bn mais 1 sobre bn. Definidas para valores inteiros positivos de n, considera as seguintes afirmações. an é uma PG, bn é uma PG, cn é uma PA, dn é uma PG. São verdadeiras apenas. Gente, dá para fazer esse exercício muito rápido se você manja muito de muitas coisas. E dá para fazer esse exercício menos rápido se você manja um pouco menos das coisas. Olha como é que se faz isso muito rápido. A gente sabe que o gráfico base de uma PA é uma reta. E uma reta é uma função de primeiro grau do tipo y igual a ax mais b. Ou, usando os símbolos de PA, seria a índice n igual a... Vou usar outras letras aqui. k vezes n mais l, beleza? Em que o k e o l são constantes. A gente sabe que o gráfico de uma PG é exponencial. Uma exponencial pode ser escrita assim, ó. y igual a uma constante, né? A gente costuma chamar de b, a base, elevada a uma função de primeiro grau. Por exemplo, k vezes x mais l. Tá legal? Usando as notações de PA e PG, a gente colocaria AN aqui. Colocaria um N aqui. E tanto o B de bola, quanto o k, quanto o l são constantes. Esse é o jeito nível Gabs de fazer esse exercício muito rápido, tá? Então, por exemplo, no item A, no item 1, ele diz que AN é uma PG. Mentira. AN é uma parábola. É uma função de segundo grau. PG não é parábola. PG é uma função exponencial. Então, falso. Pegou que louco? BN é uma progressão geométrica. PG. Mentira também. Porque BN é uma constante, tipo B. elevado a uma função de segundo grau. Não. Para ser uma exponencial, tem que estar elevado a uma função de primeiro grau. É falso também. Aí, começa a complicar, né? CN é uma PA. Pessoas, o que é CN? CN é A índice N mais 1 menos AN. A índice N mais 1, vou pôr um parênteses inútil aqui. É N mais 1 ao quadrado. mais 4 vezes N mais 1, mais 4. Pronto. Menos AN. Parênteses. N quadrado mais 4N mais 4. Se eu distribuir bonitinho, vai ficar N quadrado mais 2N mais 1, mais 4N mais 4, mais 4. Menos N quadrado menos 4N menos 4. Dá para cortar esse cara com esse. 4N com 4N. N quadrado com N quadrado. E aí, sobrou 2N mais 1 mais 4, que dá mais 5. CN deu 2N mais 5, que é uma reta. E se é uma reta, é uma PA. E ele diz que é uma PA. Verdadeiro. Nem preciso fazer o último, porque em todas as alternativas eu tenho 3 ou 2 verdadeiras. Então, se as duas primeiras são falsas, as duas últimas têm que ser verdadeiras. 3 e 4, alternativa E. Mas vamos fazer? BN. BN é... Desculpa, D de dado N, né? D de dado N é B índice N mais 1, dividido por B índice N. B índice N mais 1 é 2 elevado a N mais 1 ao quadrado. Está aqui. E BN é 2 elevado a N quadrado. Por propriedade de potência, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Só que os expoentes são... Esse cara aqui, se eu abrir, vai ficar... N quadrado mais 2N mais 1. Menos N quadrado, que é esse aqui embaixo. E aí, cortou e ficou 2 elevado a 2N mais 1. Ficou uma base constante elevada a uma função de primeiro grau. Isso é uma exponencial. Isso é uma PG. E, portanto, verdadeiro o item 4. Beleza? Ah, Gabs, eu teria feito de outro jeito. Eu teria feito substituindo. É o jeito mais rápido de fazer mesmo, tá? Substituir é o jeito mais rápido de fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu jogar isso daqui para baixo, para eu poder tirar dúvida da galera aqui na live depois. Mas olha como substituir seria bem mais fácil. Ó. Quem seria o meu A1? Vamos pensar nos As. O meu A1 seria 1, mais 4 deu 5, mais 4 deu 9. E o A2? 2 ao quadrado dá 4, mais 8 deu 12, mais 4 deu 16. E o A3? 3 ao quadrado dá 9, mais 12 dá 21, mais 4 deu 25. E assim vai. Repara que isso não é nem PA nem PG. Porque daqui para cá eu somo 7 e daqui para cá eu não somo 7. Não é PA. Daqui para cá eu multiplico por 16 nonos. E daqui para cá eu não multiplico por 16 nonos. Então, não é PG. Então, não é PG. E isso torna o item 1 falso. B. Poderia até fazer mais um aqui para o A que vai ser útil. Fica vendo. Vou fazer mais um para o A. O A4. 16, mais 16 deu 32, mais 4 deu 36. São os quadrados perfeitos, né? Mal bonitinho isso daqui. B. A sequência B, olha só. B1, 2 elevado a 1 ao quadrado. 2 elevado a 1 dá 2. Agora, na posição 2. Coloca 2 aqui, 2 ao quadrado dá 4. 2 elevado a 4 dá 16. Coloca 3 aqui, 3 ao quadrado dá 9. 2 elevado a 9 dá 512. Decorei esse, tá? Coloca 4 aqui. 4 ao quadrado dá 16. 2 elevado a 16, eu me recuso a fazer essa conta. Dá 2 elevado a 16. De qualquer maneira, pessoas, ó. Daqui para cá somou 14. Daqui para cá não somou 14. Não é PA. Daqui para cá multiplicou por 8. Daqui para cá não multiplicou por 8. Não é PG. E isso mata o exercício já. Porque as duas primeiras são falsas. Como precisa de duas ou três verdadeiras, as duas próximas têm que ser verdadeiras. Sem eu ter que fazer conta nenhuma, beleza? Isso daqui mataria o exercício. Primeira fase, né? Dá para roubar assim. Mas vamos continuar. C. Quem seria o meu C1? C1 é A2 menos A1. 16 menos 9 dá 7. C2 seria A3 menos A2. 25 menos 16 dá 9. C3 seria 36 menos 25, que dá 11. Não é uma demonstração. Mas repara que daqui para cá somou 2. Daqui para cá somou 2 também. Para o próximo vai somar 2. Ah, Gab, se não é demonstração, como é que seria a demonstração? Assim. Beleza? Mas aqui já é o suficiente para convencer a gente de que é PA. E depois o D é o BN mais 1 dividido pelo BN. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 512 dividido por 16. Pessoas, 512 é 2 à nona. 16, 2 à quarta. Vai dar 2 à quinta, que é 32, tá? Depois, 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado a 9 dá 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. E assim vai. Repara que daqui para cá multiplica por 4. E daqui para cá multiplica por 4 de novo. Não é uma demonstração. Mas é o suficiente para a gente acreditar que é uma PG. Gabs, qual seria a demonstração? Essa. Tá legal? Chegou aqui. Você sabe que é uma PG. Então, é isso aí. Com isso, você já vê duas maneiras bonitas de fazer esse exercício. Dá para fazer muito rápido roubando, né? Mas espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro para você, beleza? E, ah, se puder, deixa um like aqui no vídeo, porque me ajuda muito com o canal, tá bom? Já aproveita e se inscreve também e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Sempre prazer taço revê-los. Um beijo e até a próxima questão. Tchau! 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 Tchau!